Fala pessoal do canal Vaporflyers! Hoje eu vou falar para vocês sobre esse tênis incrível que ainda não está disponível no Brasil, mas que todo mundo tem vontade de ter. É o Atreo The Artist. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações para ficar ligado toda vez que a gente lança um vídeo novo. Dá seu like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente, estamos começando, mas o interesse é sempre de fazer um conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá! Bom, a Atreo é uma marca de Austin no Texas, é uma marca americana, entre aspas, é uma marca que faz tênis de maneira artesanal, na verdade eles não fazem, os tênis são fabricados na China, os tênis são desenvolvidos pela Atreo nos Estados Unidos, mas os tênis são fabricados na China, como a maioria dos tênis de corrida. E aí, a Atreo fez um crowdfunding, que é uma maneira de você arrecadar verba para desenvolver um certo produto, um certo serviço e para construir os primeiros tênis, tá? Os primeiros tênis da Atreo, alguns deles eu já vi aqui nos pés de alguns corredores aqui no Brasil, são raros, né? Porque não vendem no Brasil, você tem que importar de maneira independente esses tênis, mas o Day Artist, que é o super tênis da Atreo, ele, eu acredito que seja a primeira unidade em solo nacional. Eu tive uma grande sorte de conseguir comprar esse tênis, a Atreo, ela não vende diretamente para o Brasil, eu já tentei comprar a época do lançamento, tá? Esse tênis, ele foi lançado ano passado, em maneira de pré-venda, né? Você comprava o tênis e aí só veio receber, o pessoal que veio receber a primeira leva desse tênis foi somente agora em abril e estamos aqui com o tênis em maio no Brasil, já testado, mostrando para vocês, tá? Então, depois que eles entregaram essa primeira leva do Day Artist, tá? Que o nome está aqui, então eles abriram a pré-venda da segunda leva, que já esgotou e vai ser entregue em alguns meses e aí depois vai ter a terceira leva. Se você conseguir comprar de alguma maneira, eu vou estar avisando no canal quando a Atreo lançar a próxima fornada dessa maravilha aqui, tá? O grande diferencial desse tênis, sem dúvida nenhuma, apesar de ser um super tênis, hoje já é algo comum, todas as marcas têm, é o preço, galera. O Atreo de Artes, ele custa 100 dólares. É isso mesmo que você ouviu, o super tênis mais barato que você achar por aí, você vai achar por 200 dólares, ele custa 100 dólares. Ele é mais barato que a maioria dos tênis simples que a gente compra por aí, maioria, maioria mesmo, tá? Bom, todo mundo fica curioso como é que eu trouxe esse tênis para o Brasil, né? Esse tênis, ele foi enviado para um amigo meu, que mora em Nova York, tá? E chegou na casa dele, tá? E de lá ele enviou para mim pessoa física, pessoa física, né? Eu acabei pagando 50 dólares no frete desse tênis aqui, o que fazer uma conta de padaria saiu por 150 dólares, em média, eu acredito que no final das contas ele ficou por 800 reais, tá? O Correios, ele me cobrou uma taxa de entrega de 15 reais, quando o tênis chegou no Brasil, eu tive que pagar mais 15 reais, que foi a taxa de entrega dos Correios, tá? De lá do Rio de Janeiro, onde ele entrou, ele não entrou por Curitiba, tá, galera? A galera que está acostumada aí a comprar coisa na China, ele entrou pelo Rio de Janeiro, e aí eu paguei mais 15 reais e liberaram o tênis. Então, ele foi em torno de 800 reais num super tênis incrível, tá? Então, esse tênis, ele tem uma placa de carbono inteiriça por toda a entressola, tá? E ele tem uma super espuma, galera, que a Atreio chama de Super Critical EVA, né? Então, é o famoso EVA, só que esse Super Critical quer dizer que esse tênis, ele teve gás, no caso, infundido na entressola. Quando você infunde o gás na entressola EVA, você expande, que forma essa entressola aerada, ela vai diminuir a densidade da espuma, como diminui a densidade da espuma, o tênis fica mais leve, o tênis fica mais responsivo, então ele transforma o EVA comum, galera, que a gente tem, está acostumado na maioria dos tênis de corrida, numa super espuma, né? Você hoje tem vários tipos de super espuma, você tem os PEBA, né? Que são os PEBAX, que tem várias marcas, tem aqui o PEBA aqui no ASICS, né? Você tem aqui, é um EVA também, incendido no Like Strike Pro, você tem o ZoomX, que é um PEBA, você tem o ZoomX, que é o PEBA, tá? Você tem outras entressolas, como por exemplo, o Flight Foam, né? Que está lançando agora, vai sair o novo super tênis da New Balance, né? Que é o RC Elite 2, ele é Flight Foam, né? O Flight Foam dele é EVA misturado com alto clavado, que eles chamam, junto com o TPU. O TPU é o Boost, tá? Então, assim, frigido os ovos é uma super espuma, que é o Super Critical EVA, tá? Da Atrelio, tá? Então, placa de carbono, entressola alto, a altura dessa entressola, galera. Tênis é bastante alto, placa de carbono, super tênis. Bom, vamos começar pelo cabedal, já foi super introdução aqui, tal. É um cabedal ultra, mega confortável. Quando eu passei esse tênis, tá? A primeira coisa que eu senti foi, é confortável. O cabedal é perfeito, ele abraça seu pé. A língua dele, tá, galera? É uma língua incrível, incrível. Parece um cobertor, parece um edredom naquele dia frio, ele cobrindo seu pé, tá? É um cabedal que ele é em mesh, tá? É um mesh de uma camada só, não é nenhum super cabedal estruturado, ele não tem clipe nenhum, ó. Seu pé aqui, ó, não tem nenhuma estrutura no calcanhar, não, tá, galera? Tem uma biqueira aqui, que é uma biqueira bem, assim, nada demais. A ideia é tirar peso desse cabedal, tá? Então, assim, cabedal extremamente confortável, a língua abraça seu pé, a melhor língua de um tênis de corrida que eu já vi na minha vida. Então, o seu tênis fica bem abraçado, porque é um mesh sem frescura, é um mesh simples, tá? E abraça como um cobertor. O problema é, ele é quente. Foi o primeiro defeito, o primeiro defeito que eu vi nele, eu moro numa cidade muito quente, a gente tá no Brasil, a gente não tá acostumado a correr em temperaturas 5, 6, 7, 10 graus, né? Então, ele acaba sendo quente, num longão aqui, com certeza vai esquentar seu pé, mas não é nada que seja um empecilho de você usar esse tênis aqui. Mas que é quente, é, a gente tem que falar. Então, primeira coisa, o cabedal é quente, mas é um cabedal extremamente confortável, sem nenhum tipo de suporte atrás, tá? Ele chegou até amassado nos Estados Unidos, já chegou assim, porque já sabe como é o transporte, né? Vocês podem imaginar. E tem uma biqueira simples aqui na parte do toolbox, tá? Solado, aqui que tá outro detalhe. Olha esse solado, galera. Aqui a gente tem a mosquinha, que é o símbolo, ou é uma véspa, acredito que seja uma véspa, que é o símbolo da Trail, tá? E um solado tração, pneu slick de forma 1. Nossa, o que é que eles queriam com isso aqui, né? Eles querem tirar peso, ele tem um certo grau de tração, quando você pega, ó, ele tem tração. É igual uma calça jeans, quando você faz isso na calça jeans, tá? A gente vai ter agonia aí na hora que eu fizer isso, ó, que você ouvir aí em casa, tá? Então, assim, tem uma certa gração, galera, mas isso aqui, cara, na chuva... Bom, segundo defeito, né? Bom, primeiro defeito, quente o cabedal. Segundo defeito, esse solado liso. Onde é que a gente já viu o solado liso? Bom, a gente já viu o solado liso aqui e um tênis bastante, conheci todo mundo. Quem é esse tênis aqui? Adidas Adios Pro. É um super tênis de maratona da Adidas, né? Também, ó, tem um certo grau de atriz, eles são microporosos, mas é um pneu slick de Fórmula 1. O que é que acontece quando chove na Fórmula 1? Primeira coisa, entra todo mundo nos box pra poder pegar um pneu que tenha gripe, tá? Bastava fazer isso, ó. Bastava fazer isso. Tem um certo grau de gripe. Olha os furos aqui, ó, do Asics Meta Speed Sky. Bom, no Adidas Adios Pro 2, que vai ser lançado esse ano, que eu já vi o solado, a Adidas fez uns furinhos aqui pra acabar com essa coisa 100% lisa que, tipo, você não vai ter um tênis pra correr no dia normal e se chover no dia da maratona, joga o tênis fora e pega outra segunda opção. Não existe isso, né? Bom, então, eu tava fazendo um longo de 18 quilômetros com esse tênis aqui, sexta-feira passada, tava tudo lindo, tênis ultra mega confortável, até que eu fui fazer uma curva pra esquerda e caí, mas eu me estatelei no chão, como eu falei no Instagram pra galera que acompanha aí, tá? Se inscreve lá no Instagram, que não conhece o canal, arroba Vaporfly. Eu caí igual uma jaca mole, galera, eu caí de corpial, eu nem vi, eu já tava no chão, caí de lado, me estatelei, só vi um grito de uma velhinha, ai meu Deus, se machucou? Bom, do jeito que eu caí, na mesma velocidade eu levantei, a ideia é quando você cai ninguém, o mínimo de pessoa possível é mesmo você cair, né? Levantei, saí correndo, continuei meu longo, não parei relógio, não parei relógio no longo, ah galera, pelo amor de Deus, não para o relógio no longo, né? Aí, continuei meu treino, mas fiquei indignado. Com quem é que tava com a cabeça de fazer um solado desse aqui? Pelo amor de Deus. Então não dá, tudo bem, você corra com ele, tá? Quando tiver seco, mas na chuva, muito cuidado. Eu caí por ser liso e por eu estar desprevenido, eu tava esquecido que esse solado era liso, então eu fiz a curva como eu faria com outro calçado, tá? Talvez se eu estivesse pensando com cuidado, talvez se eu estivesse mais devagar, tá? Mas assim, é perigoso, galera, na chuva com ele é perigoso, tá? Mas assim, é um solado com gripe satisfatório no seco. Eles tiram aqui, ó, aqui vocês estão vendo que não tem, que é pra tirar peso. Isso aqui também é mais profundo, pra tirar peso. A ideia é sempre tirar peso. Então já que a gente tá falando tanto peso, quanto é que pesa o Atreo The Artist, tá? No tamanho 9,5 americano, né? Ele não tem versão brasileira, mas 9,5 americano é o 41 brasileiro, porque todos meus tênis são 41, tá? Bom, ele pesa 230 gramas, ele pesa igual ao nosso querido Adios Pro, que pesa 226, 228, tá? Depende do humor, da balança no dia, mas é isso aí. Então os dois, eles pesam a mesma coisa, mais ou menos. E agora vamos à entressola. Bom, a entressola é muito legal, eu gostei bastante da consistência, tá? Você pode ver aqui, ó, que ela tem um certo grau de compressão, tá, galera? Compressão é bom, porque compressão dá retorno de energia. Ele tem um certo grau de flexibilidade, apesar da placa de carbono, tem um certo grau de torção. Então é um tênis que ele não é engessado, ele não é durão. E aqui vai outra comparação com a Adios Pro. Ele é firme, como o Adios Pro, né? Ele é firme, mas ele é mais confortável que o Adios Pro. E o retorno de energia é semelhante, tá? Bom, ele não tem um super retorno de energia absurdo, como no Nike Vaporfly Next, ou como no Nike Alphafly, ou como no Asics Meta Speed Sky. Mas é um retorno de energia muito bom, semelhante ao do Adios Pro. Por que que eu tô batendo tanto no Adios Pro? Porque esse tênis aqui, galera, é o Adios Pro Killer. Eu vou largar logo, vou falar logo a vocês, ele é o Adios Pro Killer. Pena que não tem como atreio competir com Adidas, né? Em termos de distribuição, de fabricação. Então se já é difícil você comprar um Adios Pro, bom, é mais difícil ainda comprar. Mas ele é melhor do que o Adidas Adios Pro. Pronto, falei, tá? É incrível, tem uma estabilidade legal, tá? Ele é estável, ele tem um certo grau de fismesa, ele tem retorno, tá bom, galera? Então, e quando você lembra, galera, que esse tênis, ele custa 100 dólares, eu amo esse tênis mais ainda, é o melhor custo-benefício quando se fala em super tênis, tá? Super tênis com placa de carbono, entressola alta e super espuma de entressola. Não tem pra ninguém. Mesmo por 150 dólares, se você pagar 50 dólares de frete dos Estados Unidos pra cá, ainda assim não tem, é o melhor custo-benefício. Ele pode não ser o mais rápido, o melhor, o mais leve, mas é o melhor custo-benefício. Ninguém vai bater nele em custo-benefício, tá? É muito barato, galera. Saiu por 800 reais esse tênis. Então ele é melhor do que o Adidas Adios Pro, ele tem um retorno de energia muito legal, ele é estável, né? Ele não tem, não é aquelas espumas que te deixam o teu pé todo instável, como é o Zoom X da Nike, que certos corredores não se adaptam, dá pra se adaptar a ele. É um tênis incrível, que eu gostei muito, muito, muito desse tênis, tá? Esse tênis aqui é o Atreio de Artes, é o Adidas Adios Pro Killer, né? Bom, bota esse tênis aqui num pé de um maratonista de 2,4 ou de um meio maratonista sub-59 que você vai ver a mágica acontecer, tá? Mas são caras que treinam muito, são super atletas. Lembrando do nosso mote tênis, não é? É motor! Tênis não é motor, galera, ele não vai correr pra você. Então, treine o seu motor, que é seu coração, são suas pernas, é sua mente. Se alimente bem, tenha um bom combustível, que é a sua nutrição, que aí você vai aproveitar desse pneuzão slick de Fórmula 1, que é o Atreio de Artes, que é um tênis incrível, extremamente recomendo, eu vou avisar no Instagram quando lançar uma segunda levada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, esse tênis é muito especial porque é uma coisa inovadora, é sempre bom estimular marcas que estão aparecendo agora no mercado, marcas inovadoras, é um pessoal bem jovem lá de Austin, no Texas, que faz esse tênis aqui, que pensou nessa ideia, que desenvolveu, então, assim, é muito bom dar valor a coisas que estão inovando, que tá fora daquele grande mainstream das super mega marcas mundiais, como é Nike, Adidas, ASIC, New Balance, Skechers, Brooks, Salcone, etc. Tá bom? Então, vamos lá, vamos dar essa moral. Segue lá, Atreio também, lá no Instagram deles, pra você ver as notícias e tal. Ele tem o Instagram, o pessoal tá postando sempre novidades. Os tênis comuns dele, não super tênis, são lindíssimos, tá? Então, assim, o último defeito dele, o cabedal branco. Pô, galera, toda vez eu... Eu não lavo meus tênis, né? Eu lavei pra gravar o review. Eu não tenho paciência de estar lavando tênis, mas esse aqui, branquinho, dá uma pena que toda vez que eu corri com ele, eu passei pelo menos um pano e hoje eu até lavei, lavei até a sola pra ficar bonitinho no vídeo pra vocês, tá? Então, três defeitos, cabedal é um pouco quente, esse solado slick pra te derrubar se você correr na chuva com ele e ser branco. Podia ter uma cor lindona. Se vocês verem as cores, duas a três, os normais, né? Que é o modelo basal deles, é cada cor incrível. Então, assim, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer um vídeo mais curto, tá? Pedido aí de muita gente. Se inscreve no canal, dá seu like, dá essa moral pra gente, compartilha com seus amigos, tá? Muito obrigado por seguir. Segue a gente lá no Instagram, deixa seu comentário, dúvidas, críticas, gostou, não gostou. Se quiser algo mais rápido em termos de resposta, manda um DM aí no Instagram que a gente responde tudo, tá bom, galera? Valeu, brigadão e tamo junto em mais um vídeo de review pra vocês. Em breve vem mais novidade por aí. Valeu, esse é o canal Vaporflyers. Meu nome é João. Obrigado aí por assistir até o final.